Achei aqui o que eu estava procurando, mas vamos lá, foi mais ou menos assim que aconteceu umas voltas atrás aí, vamos lá seu Hugo Pache, agora você vai ter um encostado ali seu Hugo, vamos lá, já prepara depois o Luciano Machado também, vai Luciano, feito serviço aqui, campeoníssimo primeiro.